A teoria da evolução das espécies, proposta em 1859 pelo naturalista inglês Charles Darwin, revolucionou o estudo da biologia ao introduzir o conceito de seleção natural. Hoje, essa teoria é amplamente aceita pelo mundo científico e bastante conhecida pela população em geral. Mas o que nem todo mundo sabe é que um cientista alemão que viveu aqui em Santa Catarina foi um dos responsáveis pela comprovação das ideias de Darwin. Johann Friedrich Theodor Müller, mais conhecido como Fritz Müller, foi um dos primeiros imigrantes que vieram formar a Colônia Blumenau. Quando ele chegou aqui em 1852, já se destacava pela vasta formação intelectual e científica. Era formado em filosofia, matemática, medicina e história natural. Por isso, não demorou muito para que ele fosse convidado a dar aulas na capital da província. E foi na então desterro que ele conduziu os estudos que o tornariam famoso em todo o mundo. Em 1861, é feita uma primeira tradução da origem das espécies para a língua alemã. E o irmão do Fritz, o Hermann, ele então encaminha uma cópia desse livro para o Fritz. Então, ele recebe em 1861 e ele lê esse livro e ficou encantado com as ideias e as teorias que o Charles Darwin propunha naquele livro. As ideias de Darwin se encaixavam perfeitamente nos estudos que Fritz Müller estava desenvolvendo desde que veio lecionar na capital da província. E esses estudos foram realizados aqui neste local, onde hoje é a Avenida Beira Mar Norte. É que, na época, esse cenário era muito diferente. Não existiam prédios nem estrada. Aqui era uma praia, onde viviam diversas espécies de crustáceos. E foram esses animais que chamaram a atenção do naturalista. Fritz Müller percebeu que as características semelhantes entre diferentes espécies de crustáceos poderiam ser explicadas pela existência de antepassados comuns, o que reforçava a teoria da evolução das espécies. Ele, então, decidiu reunir todas as observações em um livro intitulado Fear Darwin, que em alemão significa para Darwin. A obra, publicada em 1864 na Alemanha, logo chamou a atenção do mundo científico. Fritz Müller torna-se conhecido mundialmente. E Darwin e seu livro, Lígia da Espécie, começam a ser aceitos pela sociedade, não só científica, mas a sociedade civil organizada da Europa e da América do Norte. A partir daí, Miller e Darwin iniciaram macídua troca de correspondências, além de uma amizade que durou 17 anos. A admiração que Darwin tinha pelo trabalho do colega naturalista era tão grande que o levou a mencionar Fritz Müller 17 vezes nas sucessivas reedições do livro A Origem das Espécies. Charles Darwin expressou a opinião dele sobre Fritz Müller. Chamou a ele de o príncipe dos observadores da natureza. E era o seu dileto amigo. E todos os artigos que Fritz Müller encaminhava para Darwin, sob a forma de cartas, relatórios de cartas, Darwin não alterava uma vírgula e remetia para as maiores e melhores publicações científicas do século XIX. Fritz Müller ainda trabalhou como naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro e desenvolveu estudos sobre o ciclo de vida das borboletas e sobre a relação entre insetos polinizadores e plantas. Deixou um legado de 264 publicações em periódicos científicos e recebeu dois títulos de doutor honoris causa em universidades alemãs. Faleceu em 1897 em Blumenau, terra que o acolheu e o transformou em um brasileiro. Música Música Legenda Adriana Zanotto